Era uma vez, em um reino de conto de fadas... Piu, piu, piu. Que pássaro peculiar você é? Agora me faça um vestido. Faz você seu vestido. Guarda! Parada! E agora vocês saem correndo? Eu tô em chamas! Eu tô em chamas! Ai, a humanidade! Quem faria uma coisa dessas? No caso, eu. Eu tô em chamas! Quem faria uma coisa dessas? Eu tô em chamas! Eu tô em chamas! Eu tô em chamas! Eu tô em chamas! Obrigado.